O Max tá assistindo o pôr do sol, Max? É, tá escurecendo, né? O Max tá com o soninho. Vamos mostrar a carinha do soninho do Max. O Max tá ficando com o soninho. Soninho? Tá chegando a hora do Max e Mimi. É, né? Onde é que tu vai? Tu vai subir a janela. Olha o teu bumbum. Você tá mostrando o bumbum? Ai, ai, ai. Tá mostrando o bumbum? Ó, os passarinhos estão cantando, ó. Eles vão dormir também, Max. Viu? Que gostoso. Ai, que olhinho de soninho tá o Max, né? É, ó. Ó. Ó.